Música 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 Pode balançar Todo mundo mexe, todo mundo perde, mas a pegada é segura e vou mostrar como é que faz. Música É agora que o bicho vai pegar. Música Música Pode balançar. Música 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 O meu som é pesado, bora vai, aqui ninguém fica parado Bora vai, e a polícia liberou, bora vai, é o novo som que já chegou Bora vai, o meu som é pesado, bora vai, aqui ninguém fica parado Bora vai, e a polícia liberou, bora vai, é o novo som que já chegou Bora vai, o meu swing é pesado, bora vai, aqui ninguém fica parado Bora vai, e a polícia liberou, bora vai, é o novo som que já chegou Bora vai, o meu swing é pesado, bora vai, aqui ninguém fica parado Bora vai, e a polícia liberou, bora vai, é o novo som que já chegou Bora vai Bora vai, e a polícia liberou, bora vai, é o novo som que já chegou E acabou, sem querer, renasceu, a vontade de ser teu É tão linda, é charmosa, é bonita, é treinosa, ai Deus, ó, ai Deus, ó A vontade no beijo naquele momento falou, ai falou Sinto falta dela Sinto falta dela, namorar com ela, nunca tive mais pra mim uma namorada assim Sinto falta dela Sinto falta dela, namorar com ela, nunca tive mais pra mim uma namorada assim Boa, faça Boa, faça Boa, faça Boa, faça Sem querer, renasceu, a vontade de ser teu Surgei, me sentou, repedi e acabou Sem querer, renasceu, a vontade de ser teu É tão linda, é chamar, pós, é bonito, é bem, pós, adeus, 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 adeus A vontade no peito, naquele momento, falou, falou Sinto falta dela, namora com ela E nos beijos contigo, dela dá volta o horário Sinto falta dela, namora com ela Nunca tive mais pra mim, uma namorada assim Sinto falta dela, namora com ela E nos beijos contigo, dela dá volta o horário Sinto falta dela, namora com ela Nunca tive mais pra mim, uma namorada assim Sinto falta dela, namora com ela E nos beijos contigo, dela dá volta o horário Sinto falta dela, namora com ela Namora com ela, nunca tive mais pra mim Uma namorada assim Hey, olhe meu amor All by Música E a galera rapaziada e a mulherada E a galera rapaziada e a mulherada Música Alemanha e o forró E pode balançar Ao vivo Música Essa malandra é uma gatinha Ela é demais Ela se garante, ela sabe o que faz E quando ela se habilita pra fazer o tchê-tchê Tudo se rebola, bota, bota pra mexer Essa malandra é uma gatinha Ela é demais Ela se garante, ela sabe o que faz E quando ela se habilita pra fazer o tchê-tchê Tudo se rebola, bota, bota pra mexer Música Eu tô botando pra quebrar Essa gata é muito doida, todo mundo tá ligado Mas quando ela mexe, balança o paredão Galera, se agita, bate na palma da mão Eu não tô nem aí, eu tô botando pra quebrar Essa gata é muito doida, todo mundo tá ligado Eu na Alemanha de barrocha, tá tocando pra você Eu, 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 eu Bora ver que essa é sem dançar o titi E o e o e, e o e o e Os alemães do forró que tá tocando pra você E o e o e, e o e o e Bora ver que essa é sem dançar o titi Os alemães do forró Pode balançar, pode balançar Mas essa malanda é uma gatinha Ela é demais Ela se garante, ela sabe o que faz E quando ela sabe lhe unutra Vai fazer o titi Tudo se rebola, bota, bota 이�berries Essa malanda é uma gatinha Ela é demais Ela se garante, ela sabe o que faz E quando ela sabe lhe unutra Vai fazer o titi Tudo se rebola, bota, bota Pra mexer Mas quando ela mexe Balançar o paridão A galera se agita bate na palma da mão Eu não tô nem aí, eu tô batendo o paquebrar Essa gata é muito doido e todo mundo tá ligado Mas quando ela mexe ela se paridão A galera se agita bate na palma da mão Eu não tô nem aí, tô batendo o paquebrar Essa gata é muito doido e todo mundo tá ligado Ué, 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 ué Eu não me lembro do pack rock, tá tocando pra você Ué, 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 ué Bora ver que é excesso e não sabe de ti E ue ue, e ue ue, e ue ue Já lembra do forró que até tocando pra você E ue ue, e ue ue, e ue ue Bora ver que é excesso e não sabe de ti E a mulherada, rapaziada, e a mulherada, 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 Foi tão lindo Mas de repente tudo acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração E não consigo Acreditar que estou sofrendo assim Tão desprezado sem os seus farinhos Comportador de uma solidão Eu amo E não tô mais sofrendo assim Amém alguém que não gostou de mim Sou prisioneiro de uma solidão Preciso Eu sou prisioneiro de uma solidão E ser a dona do meu coração Oh, paixão E pode balançar Foi tão lindo Mas de repente tudo acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Eu sou prisioneiro de uma solidão Eu sou prisioneiro de uma solidão Preciso Eu sou prisioneiro de uma solidão 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 Preciso Eu sou prisioneiro de uma solidão Eu sou prisioneiro de uma solidão Eu sou prisioneiro de uma solidão Alemães Do Forró Ai que loucura você é Ai que gostoso você faz Eu abraço o que se tu Seu carinho me satisfaz Bate forte a emoção Dentro do meu coração Só nós dois no vai e vem Já entregando igual né Que loucura é você, ai que gostoso você faz Meu abraço me seduz, meu carinho me satisfaz Faça forte a emoção, dentro do meu coração Nós nós dois, um vai e vem, Deus me grande igual Esse esse, esse tá, tá gostoso demais Esse esse, esse tá, esse amor eu quero mais Esse esse, esse tá, tá gostoso demais Esse esse, esse tá, meu amor eu quero mais Ai que loucura é você, ai que gostoso você faz Meu abraço me seduz, meu carinho me satisfaz Faça forte a emoção, dentro do meu coração Nós nós dois, um vai e vem, Deus me grande igual Que loucura é você, ai que gostoso você faz Meu abraço me seduz, meu carinho me satisfaz Faça forte a emoção, dentro do meu coração Nós nós dois, um vai e vem, Deus me grande igual Esse esse, esse tá, tá gostoso demais Ah, 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 ah Gostou demais, esse, 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 tá, seu amor, quero mais E pode copiar Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convidei as novas, todo mundo tá aqui É mal acabado, mas tem casa sem o som Tá a cama, tá a cana, achando lindo, achando bom A festa tava bombando Todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo Até o desespero A cacaz é minha, o sonsom é meu Se eu não pegar mamulha E as bebidas, o frizz é meu Cuidado não seca, cacaro A cacaz é minha, o sonsom é meu Se eu não pegar mamulha E as bebidas, o frizz é meu Cuidado não seca, cacaro Vem, manda aqui e sou eu Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convidei as novas, todo mundo tá aqui Ela é mal acabado, mas tem casa sem o som Tá a cama, tá a cana, achando lindo, achando bom A festa tava bombando Todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo Até o desespero A cacaz é minha, o sonsom é meu Eu não pegar mamulha E as bebidas, o frizz é meu Cuidado não seca, cacaro A cacaz é minha, o sonsom é meu Eu não pegar mamulha E as bebidas, o frizz é meu Cuidado não seca, cacaro Quem manda aqui e sou eu A cacaz é minha, o sonsom é meu Eu não pegar mamulha E as bebidas, o frizz é meu Cuidado não seca, cacaro A cacaz é minha, o sonsom é meu Eu não pegar mamulha E as bebidas, o frizz é meu Cuidado não seca, cacaro Quem manda aqui e sou eu Quando você foi embora, eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Bicho de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a ele pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai descobrir que ele é só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai me dar razão Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado Aí ele realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai descobrir que ele é só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado Aí você vai me dar razão E nem realiza suas fantasias E te deixar na mão depois de ter transado Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer E enche de voar e escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a ele pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai descobrir que ele é só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Vai descobrir que ele é só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias E vamos a rachar É agora que o bicho vai pegar É alemães do forró Ao fim Tibor Pode balançar Se Deus me decorar Vai ser amor demais Que vontade eu tenho Vontade eu tenho De namorar com você Se Deus me decorar Vai ser amor demais Que vontade eu tenho Vontade eu tenho De namorar com você Eu tô você Eu fico louco Se eu for como, por como, por como, por como, por como Se eu for como, por 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 como, Namorando 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 E pode copiar Opa, mano Se Deus me decorar Se eu moro demais Que vontade eu tenho Que vontade eu tenho De namorar com você Se Deus me decorar Se eu moro demais Que vontade eu tenho Que vontade eu tenho De namorar com você Eu não consigo dormir Eu fico louco E eu com pouco Com pouco, com pouco, com pouco Se pudesse namorar A gente iria com o meu povo Com pouco, com pouco, com pouco Depois eu iria com o meu povo Com pouco, com pouco, com pouco Com começar a citar Eu canto Eu canto Namorando 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 Só tocar na pijadinha, não sei se, você vai gostar Só tocar na pijadinha, não sei se, você vai gostar E pode copiar Alemanha do favor Eu tô no sul, você tá na minha, entre nós e me dança a pijadinha Eu tô no sul, você tá na minha, entre nós e me dança a pijadinha Eu vou passar na casa dela, levar ela pra curtir Mas hoje a noite nós quero brincar Eu tô no sul, você tá na minha, entre nós e me dança a pijadinha Não sei se, você vai gostar Mas hoje a noite nós quero brincar Está na pijadinha, não sei se, você vai gostar Mas hoje a noite nós quero brincar Eu tô no sul, você tá na pijadinha, não sei se, você vai gostar Estou a estourar Vem cá meu bingo, ai, 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 ai Vem me fazer chão negro, ai, oi, oi O inteiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai E vamos misturar polca e baião Trazer no fim de tudo o que gritar E vamos misturar nossa emoção Descarar, amar, bailar, amar, amar Do que entra por dentro e não sai O que bora o remédio é mais É o sangue que faz da vez É o fogo do amor que sentei Vem cá meu bingo, ai, oi, ai, ai, ai O que faz? Ai, 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 ai O que faz? Ui, 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 vem mais Vem cá meu bingo, ai, oi, ai, ai, ai Vem cá meu bingo, ai, oi, ai, ai, ai Vem cá meu bingo, ai, oi, ai, ai, ai Vem cá meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui O cheiro dele não queres muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar com a Alcaibaia Pra ver no fim de tudo que quiser Vamos misturar nossa emoção Sarmar, bailar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que for remédio é mais É o sangue que foge na veia É o fogo do amor que sente Vem cá meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai O que faz, ai, 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 ai O que faz, ai, ui, 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 u Eita, porrazana! Pode balançar, se alemães do forró Mas no bairro é onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Seu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Lá fez a minha cabeça Eu preciso dar um jeito Eu a venho dos pratos Vou fazer o tamanho da casa Comecei o picado bem E nesta casa tem que morrer Viga de mim Viga de mim Viga de mim Mas nesta casa tem que morrer Viga de mim Briga de mim, briga de mim Eu estou apaixonado, muito louco e ciomado Por esta linda mulher Meu sentimento é profundo, não quero nada do amor Se ela não me quiser Estou amando demais, esqueci ela, não sou capaz Eu prefiro dar um jeito Eu vou ver em outro peço, vou fazer um tal regaço Eu vou ver em outro peço, vou fazer um tal regaço Briga de mim, briga de mim 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 Me diz aí menina o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que foi bem Primeira vez que foi bem Eu já me apaixonei Me diz aí menina o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem? Tem, 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 você tem mal nesse trem Me diz aí, quem é que você tem? Tem, 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 você tem mal nesse trem Primeira vez que eu venho, eu já me apaixonei Esse teu corpo tem mel, e nem de mim não usei Sua loucura me fez, eu dormia a te querer Minha glicose subiu, eu viciei em você Hoje eu vou beber, te levar pra namorar Vou te pegar gostos, e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mal nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mal nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mal nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mal nesse trem E hoje eu vou beber, e hoje eu vou beber, te levar pra namorar Vou te pegar gostos, e fazer o tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mal nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mal nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Saí de casa e fui pra fora pra não pensar em mim Em mim Tá me enrolando, fez papo, disse que não tá afim Afim Tá enganando o coração, dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão E quer saber um dia você ainda vai se arrepender E nos meus braços vai querer viver E aí Tá querendo para o corpo? Tá querendo para o corpo? Tá querendo chameguinho? Vem que eu vou te deixar louca Tá querendo o chameguinho, vem que eu vou te deixar louca Saí de casa e fui gravar pra não pensar em mim, nem mim Tá me enrolando com esses papos que se não tá afim, afim Tá enganando o coração dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão, se quer saber onde é, você ainda vai se arrepender E nos meus braços vai querer viver Tá querendo o coro-coro, tá querendo o boca a boca Tá querendo o chameguinho, vem que eu vou te deixar louca Tá querendo o coro-coro, tá querendo o boca a boca Tá querendo o chameguinho, vem que eu vou te deixar louca Tá querendo o coro-coro, tá querendo o boca a boca Tá querendo o chameguinho, vem que eu vou te deixar louca Tá querendo o coro-coro, tá querendo o boca a boca Tá querendo o coro-coro, tá querendo o boca a boca Tá querendo o coro-coro, tá querendo o coro-coro, tá querendo o coro-coro, tá querendo o chameguinho Sabe, ela é mais do forró, pode beber, pode beber Já faz tanto tempo, que o tempo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução A alta disso falta o dia inteiro Quando chega a noite, eu me desespero Eu abenço mais, ouvidando e canto Ter alguma coisa e pra eu perder Eu já não consigo me encontrar Tô apaixonado, desesperado Eu tô precisando desabafar Ter alguma coisa e pra eu perder Eu sempre eu fude se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Ei, paixão, é hoje que eu vou enxergar Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu ganhei o desprezo pra aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma outra paixão Aquela que tanto me amava não tem atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou E isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo e fez essa maldade Eu lá fui destruído E hoje só resta saudade A mulher que sabia de tudo e fez essa maldade A mulher que dizia que amava e abandonou Foi embora pra longe e nunca mais voltou E o mundo pra mim já desmoronou Aquela que era minha esposa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz Eu estou pagando por tudo o que quis Eu estou pagando por tudo o que quis Se eu beber todas é porque Tenho dinheiro Sou um papodinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Aqui o meu companheiro Um garçom, traz mais uma cerveja Eu vou beber hoje o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Teide no chão Sou profissional, papodinho Teide no carteira na mão Com garçom, traz mais uma cerveja Eu quero esmogar essa faixa Sou um profissional, papodinho Teide no carteira na mão Com garçom, traz mais uma cerveja Eu quero esmogar essa faixa Eu quero esmogar essa faixa Dois pra lá e dois pra cá Se nós não mexe com ninguém Nem bota a mão nem com boca Quem mandou você brincar Quem mandou você brincar Se arriscar e cutucar Eu quero esmogar essa faixa Eu quero esmogar essa faixa Eu quero esmogar essa faixa E nós tava bem quietinho E mandou mexer com nós Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só descalou a minha voz Nós tem jogo, tem sentido Eu quero esmogar essa faixa Eu quero esmogar essa faixa Eu quero esmogar essa faixa Nós temos jogo de cintura Mas é trio parada dura Ou seguro de ruer Chuva, pote, tempestade Deixa o rádio e volta pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem botar a mão nem com boca Quem mandou você brincar Se arriscar, tocar a fera com a maracuca Aqui nós tava bem quietinho Quem mandou mexer com nós Agora aguenta aí Você não tem que me engolir Seu Deus cala minha voz E nós não mexe com ninguém Nem botar a mão nem com boca Quem mandou você brincar Se arriscar, tocar a fera com a maracuca Aqui nós tava bem quietinho Quem mandou mexer com nós Agora aguenta aí Você não tem que me engolir Seu Deus cala minha voz Eu sou eu na bella Eu sou eu na bella Eu sou eu caja Não tem que me engolir Eu sou eu na bella Eu sou eu na bella E você não tem que me engolir Eu sou eu na bella Quando me perdi na solidão Você apareceu e deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Eu sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Que eu e você Mas toda a gente se rosa e deixa amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Mas toda a gente se rosa e deixa amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amo a você Amo a você Amo a você Quando me perdi na solidão Você apareceu e deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Eu sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Que eu e você Mas toda a gente se rosa e deixa amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura É uma loucura, é um mal sem cura Mas toda a gente se rosa e deixa amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amo a você 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 Amo a você